Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Flávia, dona da Be Love, e hoje gostaria de organizar o meu mês de outubro no Bullet Journal junto com vocês. Essa é a primeira vez que eu faço um vídeo nesse estilo, então espero que gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixe o seu like para que eu possa saber e trazer mais vídeos assim. Bom, eu sempre começo desenhando as páginas com lápis bem fraquinho. Isso me ajuda a ter uma noção de como as coisas vão ficar e, caso seja necessário, é possível ajustá-las e reposicioná-las sem prejudicar o resultado final. O tema que eu escolhi para esse mês é um pouco óbvio, mas eu gosto muito de Halloween e não poderia deixar o mês de outubro sem ele. Por isso, por favor, me perdoem pelo clichê, mas algumas datas comemorativas simplesmente não podem ser ignoradas. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu não usei um critério muito específico para essas primeiras páginas, apenas misturei alguns elementos que me vieram à cabeça, como a abóbora, a lua, as aranhas e as teias. No entanto, eu estou pensando em fazer algo diferente ao longo das semanas e escolher um elemento específico para cada layout semanal que fizer até o final do mês. Que tal? Eu não sei se dá para reparar, mas eu estava me divertindo bastante com esses desenhos. E isso é uma coisa que eu ressalto muito quando estou falando sobre o Bullet Journal. Esse não é um método que exige desenhos elaborados, lettering, colagens ou materiais caros. Você pode fazê-lo da forma mais simples possível usando apenas uma caneta e um caderno. Então, caso você opte por decorar o seu Bullet Journal, saiba que isso é para satisfazer um gosto pessoal. Deve ser algo divertido e prazeroso, e não uma obrigação. Por isso, realmente divirta-se com o processo. Não queira fazer uma obra de arte, mas sim colocar para fora toda essa criatividade que está pulsando dentro de você. Mesmo se não souber desenhar ou fazer letterings elaborados, se joga. O importante é que esse seja um momento de prazer e organização. A primeira parte do mês, eu gosto sempre de fazer um esquema com todos os dias juntos para que eu possa marcar os meus compromissos com data marcada e ter uma visão única e ilustrada do que é mais urgente. Aqui, eu também coloquei uma área para as metas. Todos os meses, eu estabeleço três metas principais que precisam ser realizadas sem falta. Para isso, gosto de deixá-las em evidência para que eu tenha mais foco e não me esqueça delas. Todos os meses, eu vario a forma como faço os meus layouts e desenhos. Gosto de testar e usar diferentes materiais para variar os resultados e incentivar a minha criatividade. Neste mês, escolhi não colorir os desenhos, mas apenas contorná-los com canetas coloridas ou fazer pequenas linhas de preenchimento. Gosto muito do efeito. Ah, e eu preciso fazer um comentário. Essas canetinhas hidrográficas com cheirinho da BRW são muito gostosas. O escritório estava inundado pelo cheirinho de laranja. Uma delícia. E caso você queira saber quais os materiais que eu usei no vídeo, confira na descrição que eu especifiquei tudo certinho lá. Para criar um contraste com a caneta preta que eu usei bastante nessa parte, eu escolhi um marca-texto amarelinho para iluminar cada quadradinho. Eu amo essa cor. Ela é sutil e tem um tom único de amarelo que ficou uma gracinha. Eu adorei o resultado. E claro, o que não podia faltar. Washi tape. Eu não sei fazer nada no Bullet Journal sem usar uma washi tape em algum canto. Não importa o tema. Eu sempre arranjo uma washi tape que combine para eu poder usar. Terminei a minha visão mensal com essa fantasminha super fofa e mais algumas abóboras. Gostei bastante do resultado dessa página. Nesta última folha, eu fiz uma área para colocar todos os afazeres que eu tenho no mês. São aqueles que não têm bem data marcada, mas que precisam ser feitos ainda neste mês. Para o título, eu fiz uma espécie de vidrinho com líquido dentro, como poções. Achei que ficou bem legal. Na parte de baixo, eu completei com várias poções e vidrinhos para combinar com o título. Então... Meio 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 Fiz também um espacinho para as minhas previsões de leituras para o mês. Ultimamente, eu ando bem fraquinha para leituras por conta da correria da lojinha, mas ainda coloco minhas previsões todos os meses para me incentivar. Nunca se sabe, né? Bom, pessoal, esta foi a última página antes de começar as semanas. Nos meus vídeos de Plan With Me, eu não farei as páginas semanais, pois não gosto de fazê-los com antecedência. Como a minha quantidade de escrita por dia varia muito, eu gosto de fazer os layouts conforme for utilizando. Assim, eu não me limito. Mas não se preocupe, caso você queira ver como ficarão as minhas semanas, todas as segundas-feiras eu publico meu layout semanal nos stories do Instagram. Deixo até salvo em um destaque chamado Bujo Semanal. Dá uma olhadinha lá para conferir. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo, pois eu com certeza me diverti muito gravando. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E temos muitas delas chegando, viu? Acesse também o nosso site e conheça esse cantinho tão especial na internet. Espero você lá e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.